Salve, salve amantes da natureza. Hoje vou mostrar aqui como que está a manutenção, manejo. São vários termos que se usa para se referir ao mesmo processo, que é o cuidado com o pomar. As plantas no sistema conhecido por agrofloresta, sintropia, produção orgânica. No final é um pouquinho de cada conceito introduzido aqui nos meus tanques dos peixes, tanque suspenso e o semi-escavado logo ali. E eu vou mostrar aqui como que está as linhas de planta. Aqui é o seguinte, essa linha ali, ela começa lá perto daquela escadinha lá, para a direita da escada. Dali começa a primeira planta, os cítricos. Na verdade é o abacaxi, né? As bromelinas começam com abacaxi lá no final. E aí tem limão, um pé de pocã ali, os cítricos. Aqui tem um pé de mexerica aqui, que está precisando ser descoberto. Desse pé de girilinho, pé de mamona. E aí sobe aqui por onde tem essa mangueira preta, de gotejamento. Aí aqui tem feijão guandu, que já foi podado uma vez, está brotando. Tem um pedaço, tronco de mandioca plantado aqui, para fazer matéria orgânica. Tem um pézinho de guandu aqui, açaí, mamão, açaí de novo, guandu, abacaxi. Um pé de laranja comum, aqui da laranja tradicional. Outro abacaxi, a moita de cana aqui, bem cuidada. Aqui entre o abacaxi e a moita de cana tem outro guandu. E vai. Aí aqui, mais abacaxi, guandu, oiti. Abacaxi, laranja comum. Abacaxi, abacaxi, feijão de porco. Um pé de amora aqui junto com feijão de porco. Guandu, feijão de porco. Um pé de piqui. Eu tenho oito pé de piqui aqui dentro do meu sistema aqui. Esse é um deles. Feijão de porco. Cana roxa. Aqui tem um pé de... Eu acho que é laranja comum. Tem hora que eu acho que é limão... É... Limão cravo, limão galego, que a gente chama aqui. Que tem um pé de macaxeira para... Fazer matéria orgânica. Não é para... Produção de batata. E aqui... Eu fiz uma roçagem. E acumulei toda a matéria orgânica. De um lado e do outro da fileira de... De plantas. E aí no meio, perto da... Aqui do cano de... De enrigação. Eu vou colocar... Adubo. Adubo orgânico, claro. De... De babassu. Aí aqui tem várias plantas no mesmo... Na mesma fileira. Ah, aqui tem uma... É o... Capiaçu. BRS Capiaçu. Essas duas moitinhas aqui. Tem outra moita ali na frente. Que já está bem maior. Logo aqui depois das canas. Aqui é outra variedade de cana. Eu não sei qual que é o nome dessa aqui. Ela é própria para o caldo. Ela não é boa para chupar. É muito dura. Tem um pé de mamão aqui. Aqui BRS Capiaçu. Ele estava feio. Depois que choveu... Explodiu o crescimento. Ele cresce muito rápido. Aqui o outro pé de piqui. Abacaxi ali. Guandu aqui. Amora. Engadimetro. Está lotado. Lotado mesmo. Aí tem que... Ali tem uma bananeira. Que foi plantada recente. A batata dela. E ela já brotou. E está... Bonita. Eu forfei bem a terra. E usei uma nova técnica. Que não é aquela de fazer aquele buracão... Gigante. Para plantar a bananeira. E plantando a batata. Só fofa a terra. E cobre a batata. O suficiente. Para ela brotar. E aí. Nasce bem... Mais rápido. Eu percebi que nasce bem mais rápido. E dizem que... O... Começando de lá. De perto do tanque de peixe. Tem uma fileira de pés de maracujá. Eles estão pequenos ainda. E não estão bem tratados. E foi plantado tomate cereja. Que já foi colhido no meio. Inclusive tem uns galhos aqui. Dessa moita aqui. Tem até um... Ficou um tomatinho que estava meio verde. E clareou aqui. Amarelou. Ó. Tomatinho cereja. Já foi colhido. E aí ficou... Os pés de abóbora. Que foi plantado junto também. Aí aqui tem açaí. Esse açaí... Ele... É um açaí bem... Precoce. Bota o cacho bem baixinho. Com... Coisa aí de... No máximo três anos. Ele... Quando bem cuidado. Claro. Com... A irrigação ideal. É o abacaxi de origem... Abacaxi... Açaí de origem... É... Paraense. E aqui... Todas as covas de maracujá... Está plantada açaí. Junto. Porque vai enrigar o maracujá. O maracujá vai ser colocado nas... Nas espaldeiras aqui. No arame. Uma fileira. São quatro pés por cova. Uma cova aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. A cada... É... Dois pés desse aqui. Vai para um lado da... Uma fileira. E esses outros dois. Para o outro lado. Cada um... Para um lado. As fileiras vão ficar... Aqui assim ó. Entre a próxima linha de plantas. E entre a outra ali. Aproveitar o espaço. E aí no meio eu já coloquei... Alguns tocos de macaxeira. Caxeira. Enfiei algumas outras sementes de coisa aqui por o meio. Porque essa linha no... Teoricamente... Teoricamente não. Na prática ela vai no centro aqui ó. Ela vai ficar desocupada. Porque a maracujá vai ser jogada para o... O lado ali. E para o outro lado aqui. Para essa entrelinha aqui ó. E aqui... A outra fileira de plantas. E aqui continua. Aí aqui como vai ficar descoberto ó. Que tem um pé de... Urucum. Outro Urucum. Urucum é ótimo para poda. Aqui ó. Está os quatro pés de maracujá. O mesmo... Nível daquele lá ó. Do... Um... Dois... Um... Dois. Dois vai jogar para um lado da linha... Para uma... Para uma... Espaldeira. Trepadeira. Chame como quiser. E o outro vai para o outro lado. Cada um para... E os açaí junto. Aqui ó. Aqui os... Os... Maracujá não pegaram. Aqui está só o açaí. Mas eu já estou com esse cimento pronto ali para colocar. Do maracujá em comum aqui da nossa região. Eu não sei... O nome... Aí aqui eu botei... Vários pés de açaí. Porque... Aqui é muito seco. Qualquer um que morra ou se pegar todos... Eu tiro... Faço o controle depois. E aqui a outra fileira começa aqui. Com aquele pé de coco da praia ali. Foi bastante maltratado no verão esse pé de coco. Aí começa aqui. Nessa fileira aqui eu tenho novidade. Plantas que aqui na região... Acho que pouquíssimas pessoas conhecem. Logo aqui tem uma cova com ela. Essa daqui é a gliricídio. Eu comprei sementes na internet. Ela é ótima para poda. É uma planta utilizada na... Hoje na pecuária... É uma fonte de proteína muito legal. Tem um teu proteico muito alto. E é utilizado em consórcio nas pastagens. Para o gado comer direto a pasto. Ou... É triturado na forrageira e posto no coxo. Aí tem aquele pé ali. Aí aqui ó... Feijão de porco. Amora aqui ó... Um pé de amora por estaca. Banana... Essa banana é banana prata. Banana prata legítima. E... Aqui tem outra gliricídio ó... Estaca de... O povo chama de cajazinha aqui. Cajarana. Estaca aqui. Aí aqui feijão de porco. Aqui é mexerica comum. E aqui vai. Aqui assim... Era para ter um pé de... Moringa. Mas eu não... Estou avistando ele aqui não. Acho que... Estou enganado. Outra estaca de amora aqui. Abacaxi. Aqui tem uma... Uma nativa que a gente chama aqui de pitomba de leite. Eu deixei aqui no meio. Pé de coco da praia aqui também. Abacaxi. Banana prata. Bem aqui tem um... Um pézinho de engadimetro aqui no meio. Isso aqui é engadimetro. Esse pézinho ali. Ela é ótima para poda também. Aqui amora para poda. Estaca de... De cajazinho. Que é o... A cajarana. Não sei se vai pegar. E aqui ó... Guandu. Caju. Amora. Tem um pé de... Oiti. Guandu. Um pé de açaí. Feijão de porco. Amora de novo. Pé de coco da praia aqui já bem... Desenvolvido. Aqui tem... Ótimo para poda também. O famoso. Urucum. Cajarana. Cajarana não. Engadimetro. Goiaba. Outro pé de mexerica comum aqui. O feijão de porco aqui. Está bom de poda. Vou até podar ele. Esse já é um pé antigo. Aí aqui ó... Descobre. Ele vai brotar. Descobre o pé de... De mexerica. E aqui está uma miscelânea. Uma... Composição. Essa é a segunda linha que eu estou mostrando. E vai até... Lá embaixo. Perto do... Do tanque de peixe. Misturada maluca de plantas aqui. Que é... O sistema... Agroflorestal. Aí aqui tem... As fileiras de quiabo. Já estão perto de botar. Só que o quiabo aqui não desenvolveu. Legal. Porque está muito... Sombriado. Quiabo gosta de bastante sol. Aqui tem uns pés de maracujá. Eu coloquei um arame aqui. Já está bem... Desenvolvido. Já tem até uma maracujá naquele primeiro pé ali. É um dos mais novos. E colocou primeiro. Tem... Bastante... Botões aqui para... Floração. Parece que é iris... Meristema que se chama esse botão. O nome é assim. Aqui tem gejelinho que secou aqui. Foi plantado no verão. Pézinho de mamão começando. Das primeiras flores ali. E... Aqui tem... Bastante matéria orgânica em decomposição aqui. Capim. Pau. Aqui tem uma... Nasceu recente. No pé de bacuri. Semente que eu coloquei aqui. Já não lembro nem quando. Que eu coloquei essa semente de bacuri aqui. Aqui. Tem uma planta que... Conforme falam por aí. Que é invasora. Não sei o que. Que é... O ninho indiano. Muito bom de poda. Outro em gá de metro. Um pé de bacaba. Bacaba. Essa bacaba eu ganhei as mudas. A pessoa tinha recebido e depois mudou de casa e não tinha onde plantar. São duas mudas. Tem aquela ali. E tem outra bem aqui. Duas bacaba. E bacaba eu tenho bacaba... Bastante bacaba plantada. E... Dentro daquela mata para colar. Na grota. Na beira da grota. E... Tem muita muda ali para plantar. E para ali. Aqui foi dada... A manutenção de roçagem com esse facãozinho aqui. Algumas partes onde o capim está mais alto. Por exemplo, para ali foi com a foice. Mas aqui. Aqui assim. Tudo no facão. Roçando mesmo. Deixando limpo. Cortando o mato. E os capim. Por exemplo, o capim... É... Mombassa. Que é muito bom de poda. Eu não estou arrancando. Eu estou só cortando. É... Rente ao chão. Para ele brotar de novo. Que é para dar... Que é esse capim aqui, ó. Esse capim aqui é muito bom de poda. Eu venho e corto ele... Bem rente ao chão. Bem baixinho. E ele daqui uns dias vai brotar de novo. E aí... Quando for no final da temporada de chuva... Ele já vai estar no ponto de... De brotar... De roçagem de novo. Que agora nós estamos no mês de janeiro. Hoje... São seis de janeiro. Para cá ainda não foi... Roçado agora. Foi... O capim está maior. E aqui no meio eu plantei... Para fazer... Cobertura de solo... Mais adensado aqui. O famoso... Amendoim. Grama amendoim. Esse aqui, ó. Que vai... A intenção é cobrir... Aqui onde tem as cítricas... Já... Adultas. Cobrir o solo aqui todo... Para ficar igual... Está ali na frente. Eu vou mostrar ali... Como que ficou. E era só... Uns três fiapinhos de... Grama amendoim. Amendoim forrageira. São vários nomes. Ali está mesmo muda de café. O tanto que está bonito. Tem... São setenta e sete mudas de café. E mais dezenove que estava... Direto no canteiro. Que eu já coloquei no local definitivo. Olha só... Como que fica a cobertura com esse... Amendoim forrageira. E aí aqui, ó. Ela inibe... O nascimento de outras... De outros matos. Depois que ela fecha. Aí vai nascendo algum por o meio. Como por exemplo... Aqui tem uma espécie de malva aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí vai e tira... Para ela não sufocar amendoim. E ele pode ser podado. O legal é isso. Também. Que ele pode ser podado. Que ele brota todinho de novo. E era só... Uns quatro fiapinhos. Que eu coloquei aqui. Do jeito daquele que eu mostrei antes ali. Era só uma... Uma raminha daquela. E olha o tanto que já espalhou. Suporta... O verão. Com muita tranquilidade. O tempo de estiagem aqui. Foram mais de três meses sem chover. E ele... Na hora que chove... Coisa de dez dias. Ele está... Todo... Cheio de vigor novamente. Aí para cá... O capim está alto. Precisa já... Continuar a manutenção. Aqui... Tem um... Uns vinte dias... Ou mais... Que eu rocei isso aqui. Essa parte aqui. Mas o capim está todo brotando já. E aí o que eu falei do capim. Do... Do mombassa. Que brota. Por exemplo aqui. Isso aqui foi cortado uns vinte dias atrás. Olha o tamanho que já está. E para cá também. Isso aqui. Olha o tamanho que já está. Então... Aqui tem um pé de... De limão comum. Junto com o pé de... Juá. Que eram mudas que eu fiz... Há muito... Acho que em dois mil e dezessete. E era para ter colocado separado. E aí ficou o pé de limão e o... E o pé de juá num lugar só. Dentro do saquinho. A raiz penetrou no solo. E olha o tamanho que está o pé de juá. Tem... Uma planta... Tem umas frutinhas bem legais. Um pouco assim liguenta. Mas é bom o juá. Para cá foi ontem. Que eu fiz. Essa parte aqui. Rossei ontem à tarde. Ainda está verde o capim que foi cortado. Aqui são um pé de acerola. Tem um pé de macaxeira. Aí eu pudei a macaxeira. Está as folhas aí por o chão. Aqui é um pé de... Bacupari. E é isso. Está bem legal. Está bonito o sistema aqui. Está uma floresta mesmo já. Olhando ali para frente. Olha o jeito que está. Isso aí são tudo plantas de interesse. Plantas de interesse. E é uma... Está virando uma mini floresta. Lotado de plantas. Como vocês viram ali. Naquelas primeiras linhas que estão... Que foi dada a manutenção. Para cá. Para essa direção aqui. Até naquelas últimas palmeiras de babassu lá. Onde tem a copa de um pé de macaúba também. Lá na frente. Vou dar um zoom aqui. Até lá naquela direção lá. Está tudo lotado de plantas. No mesmo sistema aqui. Vocês viram que está na linha... Nas primeiras linhas que eu mostrei. Para lá também. E naquela direção ali. Deixa eu caçar um lugar mais limpo. No rumo daquela palmeirona de babassu ali. Depois daquela palmeira alta de babassu ali. Uns... 25 a 30 metros também. Beirando esse capim ali. Gente com aquela linha de cana ali. Indo mais ou menos na direção daquela outra palmeira de babassu aculau. Está bem cheio de plantas. Só precisa dar manutenção. Para deixar... Assim. Roçado. Agora no começo de... Temporada de chuva. Para dar fôlego para as plantas de interesse. E... Próximo do período de estiagem. Porque aí... Era o tempo que dá para... Rebrotar os capim. Para fazer... Deixar o solo coberto. Para não secar tão rápido. Como tão bonitos esses... Orapronobis. E aqui tem uma moita de cana. A cana caiana. Essa daqui. Segundo me disseram. Me passaram como cana caiana. Ela deu... Quatro brotos. Tem o pé principal. Que é aquele que está caído para lá. E aí agora... Está brotando novamente os outros fios. E já tem cana quase boa de colher. E é isso. A bateria do celular está indo embora. Agradeço. É muito suor aplicado aqui, viu? Muito melhor. Mas está bonito de se ver. Muito bonito. É bom a gente ver o resultado positivo do esforço da gente. E é isso. Abraço a todos e... Bye.